Olá, estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático. O nosso tema hoje é o futuro da cidade de São Paulo. E nós vamos entrevistar, a propósito disso, alguém que tem um currículo bastante vasto. Pré-candidato do PSD a prefeito de São Paulo, Andréa Matarazzo, ex-secretário municipal de coordenação das subprefeituras, ex-secretário municipal de serviços também da prefeitura de São Paulo, foi vereador eleito com 118 mil votos, foi ex-ministro das comunicações no governo Fernando Henrique Cardoso, foi ex-secretário estadual da cultura e ex-embaixador do Brasil na Itália. Um vasto currículo, como se pode ver, o que significa uma grande experiência na área pública para enfrentar o desafio de dirigir uma cidade como São Paulo. Para participar desse programa, estão conosco hoje, Januário Montoni, ex-secretário municipal da saúde e também ex-presidente da Agência Nacional de Saúde. O outro participante é o sociólogo Túlio Kahn, ex-diretor do Departamento Nacional de Segurança Pública. Nós vamos começar? Andréa, eu queria começar perguntando, lembrando que São Paulo está no epicentro da pandemia Covid-19. E depois dessa pandemia, considerando as consequências trágicas no campo da saúde, mas também em todos os setores da economia e da vida dos paulistanos, como é que você diria que deve agir a administração municipal no futuro? Boa tarde, Benjeni. Boa tarde, Rondino. Boa tarde a todos vocês, Januário, Túlio. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Olha, Rondino, com a minha experiência de prefeitura, eu fui, inclusive, subprefeito, então posso dizer que conheço o território muito bem. Essa pandemia, essa tragédia que assolou não só o Brasil, mas o mundo todo, mostrou uma São Paulo que poucas pessoas conhecem, que é a cidade real. E eu acho que é a cidade que tem 3 milhões de pessoas, aproximadamente sem saneamento básico, é a cidade que não consegue fazer ensino à distância para a periferia, porque não tem internet, porque a internet não funciona bem, o sinal é muito ruim. E uma série de outras coisas, na saúde, não precisamos nem dizer, eu nem vou entrar na questão de leitos de UTI, que isso é óbvio, foi um problema, um pico que a pandemia dá, mas você, depois de 3 meses, continuar tendo falta de luvas para os médicos, de máscaras, etc. Então, eu acho que a prioridade, na saúde, é tirar do papel um projeto, que é até que bom que o Januário está aqui, que é um projeto que eu daria até o nome dele, que é a reforma e ampliação de leitos dos hospitais de São Paulo, de 5 hospitais de São Paulo a serem feitos com PPP, através de PPP, com muito pouco investimento da área pública. Isso eu acho que é, sem dúvida, um dos pontos importantes a se fazer. O outro é a questão da educação, acelerar a implantação de internet em toda a cidade. Você não brinde sinais, e você tem um problema que, quando nós estávamos na prefeitura, já era um problema que a lei das antenas, que eu vi essa semana, até hoje não foi votada, e, portanto, há uma dificuldade imensa das operadoras colocarem antenas de sinal na cidade, o que dificulta muito a questão de sinal de celular e, por consequência, de internet. E, obviamente, a cidade fazer a implantação dos pontos de internet em outros lugares da cidade. Então, eu acho que vem um novo foco para a cidade. A administração vai ter que reconstruir São Paulo, da mesma forma que o governo federal vai ter que reconstruir o Brasil. Nós estamos saindo disso numa situação muito difícil. Eu acho um pouco ilusão dizer que nas crises é que tem as oportunidades. Bom, isso é mais do que crise. É uma tragédia, porque nós temos a crise econômica e temos a tragédia da saúde e das mortes. Então, é tratar de reconstruir São Paulo, mas dando prioridade, efetivamente, às áreas que se demonstraram absolutamente carentes de investimento. Danuário, já que ele tocou na questão dos hospitais, eu gostaria que você comentasse esse projeto. Andréia, boa tarde. Eu acho que é importante recolocar essa questão, como o Andréia estava dizendo, essa pandemia da Covid não é um problema só da cidade de São Paulo, é um problema mundial. Mas em locais como o nosso, ela tem, eu não diria, essa questão de a crise é uma oportunidade, eu também olho isso com certo distanciamento, mas a crise nos coloca diante das nossas principais feridas. E isso está acontecendo na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro. Primeiro que saúde não é só atendimento de saúde, hospital, etc, etc. Tem uma série de outras coisas, como frisou o Andréia, nós temos 3 milhões de pessoas com saneamento básico deficiente, 2 milhões de pessoas com habitação deficiente. E no caso da saúde, a pandemia só mostrou uma deficiência que a gente tem antiga. Já em 2009, 2010, nós montamos um projeto na época para modernizar a rede hospitalar na cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, em 2010, São Paulo tinha 3,1 leitos para cada mil habitantes. Hoje, em 2020, tem 2,4. Nós reduzimos o número de leitos hospitalares na cidade de São Paulo. E a rede municipal de saúde é antiga. A maioria dos nossos hospitais é do final da década de 80, da década de 90. Então, esse projeto da parceria público-privado, que nós chegamos a desenvolver, ele estava pronto, apenas não tivemos tempo de gestão para implantar. Ele previa, além da construção de novos hospitais, há novas instalações para os hospitais que existem na cidade. O André citou 5. Eu queria dar como exemplo rápido o hospital de Pirituba. O hospital de Pirituba é um hospital de 107 leitos, que é da década de 80, no final da década de 80. E ele tem um terreno imenso, a região do hospital. Então, dentro da PPP, a nossa proposta era construir um novo hospital de Pirituba, onde hoje é o estacionamento, na verdade, com 150 leitos, ambulatórios de especialidades, pronto-socorro, a mais moderna arquitetura em saúde, e quando isso estivesse pronto, você transferir o hospital. Isso seria feito com investimento do setor privado, que depois o poder público iria repondo ao longo dos anos. É um investimento total de um bilhão de reais, que aumentaria mil leitos na rede municipal pública. Mil leitos que não aumentaram desde então. Então, aquela deficiência que a gente localizou em 2010, ela é maior ainda hoje. Ela é mais gritante hoje, independente, não estou nem falando da falta de leitos pela pandemia, que aí é um pico que não... Exato. Mas, naquilo que é o cotidiano do atendimento em São Paulo, nós já tínhamos problema em 2010 e evoluímos muito pouco de lá para cá. Então, há necessidade. São Paulo é uma cidade de ousadia. E há necessidade de ousadia para resolver os problemas, ainda mais depois da pandemia. Quer comentar? Eu queria completar, onde ele se vê, esse projeto que eu chamo de projeto januário, é um projeto de 2010, 2011. Podia ter sido implantado nessas gestões subsequentes, que nada fizeram. Você teve já oito anos de gestão e nada aconteceu, a não ser o hospital de parelheiros, tem cento e poucos leitos, e agora deve-se inaugurar o Hospital da Brasilândia, ambos aí da gestão Haddad. E nessa atual gestão, nem vamos entrar no mérito, porque a prioridade são fontes luminosas, como o Anhangabaú, gastando 80 milhões de reais, e não um ponto que o Januário falou, outra coisa que ficou explícita nessa pandemia, o problema de habitação na cidade de São Paulo, o problema das 1.260 favelas que existem em São Paulo, e que nós temos que implementar um projeto que o PSD conhece bem, que é o projeto de urbanização de favelas, como nós fizemos lá no cantinho do céu, como nós fizemos em metade de Paraisópolis e outros lugares. Infelizmente, aí a gestão subsequente é a nossa, porque o projeto era da gestão Cassab, eles paralisaram esse projeto de urbanização de favelas, que custa pouco, você faz a regularização fundiária, você dá o título para o morador, você dá uma rua, um endereço para o morador, ou seja, você dá dignidade para as pessoas, que é o que nós temos que fazer. Nós temos 3 milhões de pessoas, aproximadamente, morando nessas 1.260 favelas. Favelas que, como a da Vila Prudente, está lá desde a década de 40, com 1.500 famílias, com metade do dinheiro da fonte luminosa que essa gestão atual gastou no Anhangabaú, você teria urbanizado a favela da Vila Prudente. Lucas, só a vez de fazer a pergunta para o André. Boa tarde, Matarazzo, Januário, Rodino. Matarazzo, o senhor é pré-candidato ao governo do município de São Paulo. Eu acho que a essa altura, a gente sabe, o senhor está preparando um programa de governo, como diversos outros candidatos à prefeitura. Agora, as próximas gestões vão enfrentar um grande problema orçamentário. O FMI, por exemplo, lançou um estudo algum tempo atrás falando queda de 5% do PIB, desemprego no Brasil, previsão disso aqui até 17%. Enfim, tem bancos prevendo pioras ainda maiores. Então, isso obviamente tem um impacto na arrecadação do município. Então, a primeira questão é isso. Como é que o próximo prefeito vai lidar com essa escassez orçamentária que inibe investimentos, por exemplo, na segurança? Entre hospitais e outras coisas que nós estamos falando aqui. E na área de segurança tem um agravante. Por que, tradicionalmente, recessão e desemprego têm um impacto sobre roubo, sobre homicídios, sobre outros crimes. Então, essas duas questões, a escassez orçamentária e o impacto sobre segurança pública. Túlio, eu acho o seguinte, o recurso sempre é finito. E um dos pressupostos que eu aprendi durante toda a minha carreira pública é a importância de você definir bons projetos, de ter prioridades e ter equipes que consigam implementar os projetos. Esses são três pontos fundamentais. E não sei se você não estava na gestão, mas nós, quando assumimos a prefeitura em 2005, junto com o Serra e com o Gilberto Kassab, nós pegamos a prefeitura absolutamente quebrada, com credores dando a volta nos quarteirões, etc. E, no entanto, conseguimos fazer mais do que todas as outras gestões da cidade de São Paulo. Reformamos todas as escolas da cidade, acabamos com as escolas de lata, fizemos 26 CELS, sem mudar o nome do programa, embora fosse da prefeita Marta, mas o projeto era bom. Fizemos 120 AMAS, fizemos as AMES, enfim, recapiamos praticamente 3 mil quilômetros de ruas, fizemos mais de mil quilômetros de calçadas e pavimentamos mais de 1.600 ruas. Deu para fazer muita coisa porque tivemos prioridade, tivemos uma equipe que fazia direito. Eu acredito que hoje a prefeitura está em melhores condições do que já esteve. Você olhar o orçamento da prefeitura para o ano passado, foi de quase 70 bilhões e você vê 66, 65, você vê que a folha de pagamento, por exemplo, da prefeitura, incide sobre 38% do orçamento. Então, há recursos para investimento. Por exemplo, hoje, dia 30 de março, hoje não, um mês atrás, a prefeitura tinha 18 bilhões de reais em caixa. Então, o problema, mais do que ter dinheiro, é você ter projetos bons e equipe que consigam implementar. E eu entendo que segurança, contrariamente ao que muita gente gosta de falar, que isso é uma questão do governo estadual, de fato é, a polícia militar é do governo estadual, mas a questão de segurança é de todos, é do município, é do estado. E quando nós estivemos na prefeitura, nós levávamos muito a sério a questão de segurança e acho que há muitas medidas a serem tomadas para se melhorarem muito a segurança. E não é só a questão da iluminação, por exemplo, que hoje em São Paulo é um desastre, mas a própria organização urbana, a ordem urbana é uma coisa muito importante, a disciplina, eu acho que é outra coisa muito importante, quer dizer, as medidas valerem para a cidade como um todo, as campanhas educativas, enfim, a urbanização de favelas, porque você melhorando a qualidade de vida, você vai melhorar também os aspectos de segurança, sem falar da questão da segurança ambiental, que nós também, nesse período, implantamos a Guarda Civil Municipal Ambiental com a Operação Defesa das Águas, onde nós demolimos mais de 2.700 construções lá na Zona Sul e jamais deixaríamos acontecer o que nós estamos vendo lá hoje, o crime organizado devastando a região de Parelheiros, de Vargem Grande, fazendo loteamentos clandestinos. fazíamos a Defesa das Águas também na Zona Norte, lá no pé da Cantareira, para não deixar que ocupassem a Cantareira. A Cracolândia, quando eu saí da Prefeitura, não sei depois, mas em 2009, tinham 190 pessoas cadastradas. Outro dia eu passei lá, é um Deus do Zacuda, você vê o comércio da cidade inteiro fechado, mas o comércio de crack está forte, firme e vigoroso e com supervisão da Guarda Civil ao lado. Então, são essas coisas que eu acho que se você tomar as medidas importantes para a cidade, equipar a Guarda Civil, ter uma boa relação com o comandante da Polícia Militar aqui da capital, fazer as operações conjuntas e principalmente restabelecer uma coisa que foi criada pelo Coronel Camilo, quando estava aqui na comandante da PM, que era a Operação Delegada. Isso tinha resolvido o problema de roubos e assaltos de vários lugares da cidade e infelizmente também a gestão seguinte do Haddad liquidou com ela e a do Covas agora colocou a pá de cal sobre a Operação Delegada, liberando o geral, por exemplo, para o crime organizado no que diz respeito a contrabando, pirataria e carga roubada que hoje é vendida livremente por toda a cidade. Eu tenho a visão que daqui a pouco, na sequência, o Januário provavelmente vai querer voltar à questão da Cracolândia. Mas eu queria antes, como você, André, falou nos problemas crônicos da cidade, eu gostaria que você comentasse um deles, que é a concentração do trabalho e dos empregos aqui na região central de São Paulo. Hoje, os trabalhadores são obrigados a gastar duas a três horas por dia de manhã para ir para o trabalho, mas duas a três horas para voltar para a periferia. Essa distância entre o emprego e a moradia. Isso tem solução? Tem solução. Eu não tenho a menor dúvida, o grande problema é que isso se agravou na década do Brasil Grande, década de 70, com fluxos migratórios para as obras aqui de São Paulo, com os nossos irmãos nordestinos que vieram para trabalhar, para ajudar a construir essas cidades e foram onde eles iam morar. Você não tinha espaço para todo mundo, foram ocupando áreas da cidade, inclusive com estímulo na época da prefeita Luísa Erundina. O que eu acho é o seguinte, isto foi 40 anos atrás, só que desde essa época não se resolveu, não se equacionou esse problema. O que aconteceu? Você tem a São Paulo urbanizada, que é a São Paulo formal, que é o centro expandido, vamos dizer, na Zona Leste vai até a Penha, na Zona Sul vai até a Vila Andrade, na Zona Oeste vai até a Vila Piauí, vamos dizer, um pouco antes da Vila Piauí, final da Lapa. Todo esse entorno disso são as antigas ocupações, pessoas que foram chegando e foram morando, ou então conjuntos habitacionais feitos pelo próprio governo. Você pega a cidade Tiradentes, da década, acho que é de 75, o governo federal, na época, desapropriou uma fazenda, era a Fazenda Santa Itelvina, loteou, aliás, colocou os conjuntos habitacionais, fez 70 ou 80 mil unidades lá e nunca regularizou aquilo lá. Até 2016 era praticamente uma região rural, você tinha autorização lá para fazer agropecuária e exploração mineral, você imagina. todo fora do centro expandido é irregular. Então, o que acontece? De 80 a 90% dos empregos formais estão aqui na região central de São Paulo. O que você vê fora, você vai para a Brasilândia, tem comércio, muito comércio, todo ele irregular, pequeno bar, pequena mercearia, salão de beleza, pet shop, etc. E assim, Hermelino Matarazzo, em boa parte de Hermelino Matarazzo, boa parte da Respega, Jardim Helena, na Zona Leste, Jardim Biasica, toda aquela parte, Jardim 13, das Chácara 3 Meninas, é tudo irregular, mas existem pessoas morando. Você vai para a Zona Sul, até hoje, você fala, lá é área de manancial. Bom, área de manancial, mas tem gente morando há 40, 50 anos. O que nós precisamos fazer é uma vigorosa regularização fundiária, inclusive, que a lei que foi sacionada pelo presidente Michel Temer facilitou muito a regularização fundiária. Então, nós temos que urgentemente fazer esses programas, como nós fizemos em alguns lugares, mas fizemos pouco. É possível fazer isso em grande escala, inclusive para criar e estimular as novas centralidades de São Paulo, porque as pessoas, quem mora no centro de Itaquera, não quer mudar para o centro daqui, ele quer que tenha escola, emprego, cinema, hospital na região de Itaquera. Então, nós temos que voltar a pensar em desenvolver essas regiões. Depois da regularização fundiária, naturalmente, haverá um desenvolvimento, as empresas irão para esses lugares, porque há um potencial de consumo gigantesco. na Zona Leste de São Paulo moram mais de 4 milhões de pessoas, na Zona Sul 2 milhões e meio, há 3 milhões de pessoas. Então, o que adianta nós continuarmos dizer que o Capão Redondo ou o Jardim de São Luís é área de manancial e não colocar esgoto e deixar tudo o que está acontecendo lá, inclusive novas ocupações, sem a gente urbanizar aquilo? O que temos que fazer é fazer essa regularização fundiária, porque através dela também você pode pôr água e esgoto. Em ocupações e áreas de manancial, a única coisa que você não consegue fazer é esgoto, e que é, a meu ver, o mais importante. Rondino, para você ter uma ideia da diferença do centro expandido para a periferia de São Paulo, a expectativa de vida em Cidade Tiradentes é de 59 anos de vida. expectativa de vida em Moema é de 80 anos, 20 anos, na mesma cidade. Em Hermelino Matarazzo, de cada mil crianças que nascem, 25 morrem até um ano de idade. Em Pinheiros, uma morre até um ano de idade. Isso, o que é? É essa coisa, a falta de saneamento, as condições de moradia, a violência, enfim, é o abandono que se deixou, esse cinturão no entorno de São Paulo, que é o que você falou, que para trabalhar as pessoas têm que ficar cinco horas entre ida e volta dentro do transporte público. E eu te pergunto, que horas ficam com a família? Que horas vai cuidar dos filhos? O que está acontecendo? O filho está crescendo ou com o avô ou com os avós ou sozinho ou na rua, indo para um caminho que a gente sabe que não é bom. Por que também? Porque nessas regiões se você olhar, você não tem equipamentos de cultura tão concentradíssimos no centro da cidade. É o que tem na periferia, alguma coisinha da prefeitura, tem os teatros dos céus e tem as fábricas de cultura que nós fizemos quando estávamos na Secretaria de Cultura do Estado, que são dez, mas é muito pouco para o contingente de pessoas que moram lá. Então, regularização fundiária é vital junto com a urbanização de favelas. Perfeito. Januário, talvez. Ronino, certamente eu quero explorar a experiência do André na questão da Crecolândia para isso. Mas antes, fazendo um gancho até no que o Túlio colocou e no que o próprio André estava dizendo agora, eu queria te ouvir um pouco, André, sobre como melhorar a qualidade dos serviços públicos em geral na cidade de São Paulo. Você foi subprefeito da SEP, foi secretário das subprefeituras. Nesse período inicial, eu fui secretário de gestão no início da gestão Serra Kassab, depois que eu fui para a saúde. Eu me lembro da sua obstinação em buscar indicadores de qualidade, em colocar para as equipes e enfrentar algumas lendas urbanas da gestão. Eu me lembro até hoje da discussão bizantina da Guarda Municipal da Avenida Paulista, fiscaliza de um lado da calçada e não fiscaliza do outro lado da calçada. Eu me lembro de você enfrentando esse tipo de debate bizantino e você passou por uma larga experiência. Como é que você vê hoje todos os problemas que terão à frente que são piores até do que você devia imaginar quando começou a discutir a possibilidade de ser esse pré-candidato e de preparar um programa de governo? O futuro hoje certamente é um futuro mais complexo do que ele era quando você começou a pensar no assunto. Como é que você vê a capacidade de melhorar a qualidade do serviço público nessa imensa cidade? Olha, Januário, eu fico contente quando eu ouço você falar isso e relembrar e que você também foi secretário porque eu me lembro que justamente a grande revolução que nós conseguimos fazer em conjunto por quê? Porque a prefeitura, o PSD, tem equipe, tem time que trabalha junto e aí você consegue avançar. E nesse período de quando nós saímos de 2012 para hoje piorou, infelizmente piorou. Como é que eu vejo? Bom, primeiro vamos fazer o que eu acho, primeiro ponto. A prefeitura, ela tem uma qualidade de serviço cubana com custo alemão, quer dizer, é um custo altíssimo e entrega nada para o cidadão. Hoje o cidadão ainda para corpodar uma árvore leva um ano, dois anos, se for tudo bem. Marcar uma consulta numa UBS é outra grande aventura e que pode se melhorar isso muito. Você conseguir que tampem um buraco há muito tempo que não se tampa, por isso que a cidade está assim. Então, o que eu acho? A tecnologia avançou muito e ela é um acelerador dela mesma. Então, você tem formas, eu tenho um programa que é você, por exemplo, nada, não estou inventando nada, nada que já não exista e que eu vi, é você, limpeza pública. A limpeza pública, hoje, o melhor fiscal da cidade é o cidadão. Isso eu aprendi, olha, lá atrás, quando começou o Twitter e quando tem o programa de rádio, as pessoas te diziam tudo, não conseguiam rodar a cidade inteira, a pessoa vai te falando. E o papel do gestor público não é reclamar que é cobrado, é resolver problema e ele tem que estar na vida pública, ele tem que aceitar um cargo, sabendo que o papel dele é ouvir reclamação e resolver problemas. Este é o papel, quer moleza, quer coisa fácil, vai ser diretor de multinacional, não vai para a prefeitura. Mas, por exemplo, limpeza, tapa buraco, vai para começar algo mais simples, tapa buraco, é uma coisa que tem que ir do aplicativo do celular do cidadão que vê um buraco, tira a fotografia e remete direto para a concessionária que está prestando serviço para aquela região. E a tarifa da empresa, ela deve ser calculada em função do tempo que ela leva para resolver o problema. Tem os padrões de tempo que são bem fáceis de calcular. Se ela levou mais tempo que aquilo, ela tem multa. Se ela levou menos tempo que aquilo, ela é bonificada. Então, isso é uma coisa que no mundo inteiro funciona. Você veja no ar em São Paulo, abre por dia, dia seco, 700 buracos por dia, 600, 700 buracos. Quando chove, quase mil. Se você não tampar esses 700 todo dia, rigorosamente, o que vai acontecer? Vai virar como está hoje. A cidade vira um pavimento lunar. Então, quem pode te dizer onde estão os buracos é o cidadão. Isso ele pode te avisar rápido, motorista de táxi, o cidadão comum. Quem pode resolver o problema são as empresas que você contratou para fazer isso. E qual o papel da prefeitura aí? Primeiro, contratar bem. E segundo, contratar, tem que contratar uma coisa, que é um gerenciador, mas um gerenciador para fazer o quê? Para auditar se a massa asfáltica que estão usando no tapa-buraco está de acordo com a especificação, porque senão vira isso que está hoje. E você sabe, você vê o buraco tampado, ele é uma lombada. Dois dias depois, ele passa meia hora plano como a rua e depois virou um buraco de novo. Essa coisa. Na limpeza pública, a mesma coisa. Você vê Londres. Londres não tem nem lixeira nas ruas, porque eles têm medo de atentados, jogavam muita, colocavam bomba dentro das lixeiras. Mas lá, a empresa de limpeza, ela ganha, por padrão, que os moradores mandam de fotografia, pelo tempo que ela leva para limpar aquela área. Então, você vai para Londres, na hora que você for jogar um palito de fósforo no chão, você vai ver que na hora que ele ainda está no ar, alguém da empresa vai lá e cata, porque ela quer receber muito pelo serviço que ela faz. Então, você tem que libertar o cidadão das amarras da burocracia. Eu vou dar dois exemplos que eu acho que interessam muito para o cidadão, que você, eliminando a burocracia e agilizando o serviço, você também liquida muito com a corrupção. Hoje, você quer abrir um restaurante. A lei diz como é que chama? A lei de uso e ocupação, ela diz exatamente o que pode ser feito aonde na cidade. Está lá, está tudo escrito. o código de obras também te diz exatamente como é que tem que ser feita a construção. Para você abrir o restaurante, você vai na lei uso e ocupação. Aqui pode. Para abrir o restaurante, eu preciso do documento A, B, C, D, F, G. Ótimo, vai para o aplicativo. Vai tirando o documento pelo carry code, você vai colocando eles no aplicativo. na hora que você está com todos os documentos, o aplicativo remete para a prefeitura e está resolvido, abre o restaurante. Por que você precisa esperar, que nem hoje, você entrega os documentos e fica esperando a prefeitura dizer que você pode abrir. Por quê? E nunca você consegue abrir. Sempre encontram uma peninha e outra peninha até que você vai contratar um consultor para te resolver o problema. Então, na hora que você acaba com isso, porque não precisa, está escrito que documentos você precisa. O código, o plano diretor é claro, lei de uso e ocupação também claríssimo. Então, acabou. Para construir a mesma coisa, na hora de construir, você vai construir no Cangaíba. Vai no plano diretor, você vai ver o que pode em que rua, está lá, quantos metros de recuo, tem tudo. Aí você contrata a empresa que vai te construir a casa, ela tem que olhar o código de obras e dizer qual é a especificação, também está lá. Tem um engenheiro responsável. Então, é o seguinte, na hora que você quer construir uma casa no Cangaíba, arruma os documentos, faz o projeto, entrega na prefeitura e começa a obra, não precisa esperar uma autorização. Para que esperar autorização? A gente tem que começar a nós mesmos sermos responsáveis. Por exemplo, se você, construindo a casa no Cangaíba, colocar a sua estaca meio metro mais perto do muro do que poderia, você acha que o seu vizinho não vai denunciar? Aí sim, a prefeitura vai lá, se tiver errado, chama o engenheiro da obra e fala, meu amigo, você infringiu código, aqui o plano diretor ou o lei de uso ou código de obras, portanto, você está suspenso de construir São Paulo, de assinar a planta em São Paulo por dois anos. Vai ver se acontecerá isso a segunda vez. Nunca mais. Isso é assim até em Campinas, já está assim, até no interior de São Paulo. Esse modelo que eu estou dizendo é um modelo que usam nos Estados Unidos há mais de 10, 15 anos, desburocratizado e sem a volta, porque cada vez que tem a volta da prefeitura é onde surge alguns problemas. Então, eu acho que implementando essas coisas, e aí não é com a Prodan, né, Januário, a gente sabe, isso eu vou te dizer, a Prodan fica para outras coisas, isso daí você tem que chamar um hackathon desses jovens e dizer o que você quer, você vai ver, e o prêmio vai ser que a prefeitura compre o aplicativo dele ou usa. Em 20 dias você tem o aplicativo pronto, funcionando melhor, modo de dizer, mas funcionando melhor. Estimular esse pessoal que está acostumado a lidar com isso, a funcionar. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai melhorar a qualidade do serviço das pessoas, porque não é justo alguém fazer a via sacra que se faz hoje para aprovar um projeto, uma planta de um prédio. Outro dia me falaram, ah, mas e prédio que é uso coletivo? Mas ainda, se um prédio tem 11 andares, vendeu 11 apartamentos, tem 11 proprietários para ver se está tudo certo para não cair na cabeça deles ou não. Quem é o maior interessado que o prédio esteja dentro das especificações? É quem vai usar. Então, ele tem que fiscalizar. E se tiver algum erro, sabe o que tem? Eu vi uma legislação, Jornalho, que é o seguinte, se tem um erro e o cidadão reclama para a prefeitura, ela tem 24 horas para fiscalizar, senão vira um BO contra a própria prefeitura, porque como pode cair o prédio, pode ser um crime, só que aí a culpada é ela, porque ela foi avisada. É muito interessante e dá para fazer. Lucas, sobre o que você vai perguntar? Tem também a questão dos equipamentos culturais e esportivos da periferia que o senhor mencionou aí de passe. Eu queria saber o que o senhor pensa agora na próxima gestão em fazer e como utilizar melhor esses equipamentos culturais e esportivos aí na cidade. Tem duas coisas que competem com a droga e ganho, que é esporte e cultura. O jovem adora isso. E na economia moderna, tanto o esporte como a cultura são geradores de emprego e renda, altíssimos geradores de emprego e renda. Aliás, geradores de emprego e altíssima renda em alguns casos. Bom, você de equipamentos culturais, esportivos, começando por esportes, você tem 250 chamados CDCs, Clubes Desportivos da Comunidade, que são CDCs. Todo mundo que usa isso, estão na periferia, eles sabem o que são. Com quem estão esses CDCs? São pequenos clubes, não tem piscina, mas tem uma ou duas quadras de futebol, campos de futebol, normalmente com grama sintética, duas quadras poliesportivas, mais espaços, etc. São 250. Hoje estão na mão do crime organizado, uma boa parte, outra parte do amigo do ciclano que aluga, pôs um bar e aluga as quadras para a comunidade, que é um absurdo, isso deveria ser gratuito. São 250. Depois você tem 50 clubes da cidade, tipo o Serete, lá na Vila Prudente ou na Moca, por exemplo, que é uma beleza de clube, o Pelezão na Lapa ou o Tomás Mazone na Vila Mariana, na Vila Maria, por exemplo, que é uma beleza. Com quem está o Tomás Mazone? Tenta entrar lá, você não consegue. Esses clubes estão abandonados. tem o Sampaio Moreira, por exemplo, que é no Carrão, era uma beleza de clube com campo de futebol. Aí o Haddad, o Haddad era um cara um pouco preguiçoso, ele não quis achar terreno para céu, resolveu enfiar os céus dentro dos clubes e pegou o Sampaio Moreira para fazer o céu. Resumo da ópera, o céu até hoje não está terminado e o clube está fechado para a população meio abandonada. é uma pena porque é uma beleza de clube. Então, são 50 clubes, esses têm piscina, balneário do Cambuci, tem piscina, campo de futebol, alguns quadras de tênis, poliesportivas, etc. Bom, você tem 52 céus na cidade, todos eles com piscina semiolímpica e quadras cobertas, quadras descobertas. Só aí, nós estamos falando 350 equipamentos esportivos, todos na periferia extrema, todos eles. Fora as escolas, que quando nós estávamos na prefeitura, na gestão do Gilberto Cassado, o Alexandre Schneider, que era secretário, o prefeito, mandou colocar quadra coberta em todas as escolas, todas elas têm. Bom, para a gente encurtar, esses equipamentos têm que estar abertos para a população. Os céus usam pouquíssimo, os CDCs e os clubes metade na mão do crime, metade de apaniguados e as escolas fechadas final de semana. Isso que eu conversei com alguns clubes, nós temos que fazer organizações sociais junto com os clubes esportivos, Palmeiras, São Paulo, Pinheiros, Paulistano, todos eles gostaram da ideia. Por quê? Eles fazem as OS, a prefeitura faz a política de esportes e eles implementam a política de esportes. Eles sabem bem melhor do que nós, através da organização social de cada um deles. Isso, para eles, também é bom porque eles identificam talentos para levarem para os campeonatos que eles, clubes, participam. Então, você vai dar a oportunidade dessa meninada começar no CDC lá da Vila Guarani e, de repente, fazer esporte no Clube Pinheiros para ir para a Olimpíada depois. Abre esse caminho. As escolas todas, pequenas, deviam estar abertas final de semana também, porque tem quadra esportiva. As pessoas não sabem o que é São Paulo da periferia, quem está na gestão atual. Nunca foi. As pessoas, se imaginam, a pessoa não tem espaço em casa, não tem espaço fora. Quer dizer, os poucos espaços têm que ser usados e têm que ser usados por quem entende, administrados por quem entende com a política pública feita pelo Estado. Você vai ver que você vai ter esses... Nós tivemos experiência com uma jogadora de vôlei, se não me engano, em Hermelino, Matarazzo ou Cidade Tiradentes. Foi um grande sucesso, acabaram o projeto. Nós temos que pegar o SESI, por exemplo, o SENAC, essas entidades para administrarem os CDCs e essa parte esportiva dos CELS. Bom, isso, um lado. E a parte de cultura, a mesma coisa. Você sabia que São Paulo tem 70 bibliotecas? 70 bibliotecas. Todas muito vazias porque elas funcionam o horário do funcionalismo público. É das 10h ao meio-dia, depois das 3h30, 5h. Quer dizer, se você quiser tomar um chá das 4h, um chá da tarde numa biblioteca, quem sabe você vai. E biblioteca, contrariamente à lenda urbana, como diz o Januário, biblioteca, as pessoas adoram. Nós fizemos a biblioteca, a São Paulo Biblioteca, que é lá onde era o Carandiru. Sabe quantas pessoas foram lá? 350 mil no ano. Ela tem mais frequência do que o Museu do Futebol. Por quê? Porque ela abre das 9h da manhã às 8h da noite, porque ela tem mídia, equipamento de mídia para todos os tipos. ela tem livro como tem a livraria Cultura, de todos os... Vai dar a revista Caras até o Machado de Assis. Então, ela é uma grande livraria. Aliás, ela foi inspirada nessa livraria. Então, você tem 70 que se você podia dar para as OS, eu falei com as OS de Cultura que fazem, adorariam administrar isso. Aí você tem 52 teatros nos céus. Os céus, cada um deles tem teatros com varal de iluminação completo, cortina que sobe e desce, equipamento de projeção, 350 lugares, cômodos, confortáveis, moderníssimos, também fechados. Isso devia ter programação de manhã e de tarde, infanto, juvenil e à noite para a população adulta também, cinema. Enfim, você pode usar. Então, olha, 52 teatros dos céus. A prefeitura tem outros 11 teatros municipais. No Cangaíba tem um, na Moca tem outro, nos bairros. Então, são aí 62. As fábricas de cultura, embora sejam do Estado, elas emprestam os teatros. Tem outros 10, são 70. Fora 70 bibliotecas, 140 equipamentos culturais mais 400 equipamentos esportivos. Isso tudo, eu estou pensando aqui com meus motões, num futuro governo, se isso não vale a pena ter especialistas tocando as OS que vão administrar isso e serem ligadas à Secretaria de Educação. Porque é para o jovem sair da escola, ele tem dois verbetores que ele pode seguir para esporte ou para cultura e passar o dia todo ocupado de forma produtiva tratando de construir o seu futuro. André, você é um prazer te ouvir, você é um apaixonado e um conhecedor da cidade de São Paulo. Então, é um prazer te ouvir. Muito obrigado. Eu queria aproveitar também você agora para a gente retomar a Cracolândia. Não só a Cracolândia, mas a questão dos moradores em condição de rua. Você enfrenta uma verdadeira campanha. Hoje se fala muito do gabinete do ódio nas discussões, você enfrentou uma campanha contra todas as tentativas que você fez em relação a isso. E a Cracolândia, onde nós tínhamos um projeto conjunto muito bonito, inclusive com apoio de organizações sociais que funcionam na cultura como funcionam na saúde, chegamos a montar um hospital especializado para apoio de retaguarda que foi fechado na sequência. Então, você teve uma vasta experiência com essa discussão do morador de rua e da Cracolândia que não existe só ali na região central. Você sabe disso melhor do que eu hoje. Ela existe na cidade toda. Como é que você imagina reenfrentar esse problema que só se agravou de lá para cá? Se agravou muito, mas eu acho que o primeiro ponto eu volto para o que eu estava falando. A gente tentar estancar através da cultura do esporte ativo estancar a criação de novos usuários de crack, de drogas e de tudo isso, de pessoas abandonadas. Indo para a população de rua. São Paulo hoje tem em torno de 26, eu acho que tem mais. O censo deu 24,5 mil, 24 mil e 500 moradores de rua, mas o próprio pessoal que estava falando, vamos dizer que seja 25, 30 mil. É uma tragédia, mas não é um número impossível de se administrar, é impossível e não se pode se omitir, como as últimas administrações estão se omitindo redondamente, estão se lixando, é uma coisa, é omissão de socorro. Vamos separar em duas partes, a gente sabe que a população de rua, uma parte tem, na nossa época, 70% tinha dependência química ou transtorno mental. Eu diria que hoje, em função da crise, em januário, aumentou muito a parte de desempregados, então eu diria meio a meio. A parte de, vamos falar antes da população de rua normal, que não está ainda na Cracolândia, não está em nenhuma das Cracolândias. Essa população de rua, ela precisa um trabalho de reinserção, por que ela está na rua? É outra bobagem, ele quer ficar na rua, ninguém quer ficar na rua, ele está na rua porque ele não tem alternativa. Parte está na rua, aqui no centro, porque ele não tem renda suficiente para pagar o bilhete de ônibus de ir e vir para trabalhar, ele mora na periferia, então ele fica aqui no centro, trabalhando, coletando o papel dele, as coisas, enfim. Mas uma parte, não, não tem nenhuma alternativa. Então, essas pessoas, hoje, o que o poder público tem dado a elas? Mal e porcamente, um albergue. E albergue, você conhece tanto quanto eu, são organizações sociais que se você não ficar em cima, se não der atenção com firmeza, a qualidade do serviço vai piorando dia a dia. Mas então, tudo bem, tem o albergue, só que o albergue também, ele termina às seis da manhã, então é como se o morador de rua chega às seis da manhã, toca o despertador, ele acorda, toma o banho, pega a pasta 007 e vai ser gerente de banho, não é, ele vai para a rua, para onde ele vai? Vai para a Praça da Sé e lá fica. Então, nós temos que fazer programas e aí eu volto para as organizações sociais. Quem é que faz programa social importante em São Paulo hoje? As igrejas, das diversas denominações e as igrejas têm os espaços, porque os cultos acontecem ou final de semana ou dois dias por semana à noite. Então, eu quero fazer convênio com essas igrejas para que elas façam os programas que a poder público vai elaborar os programas de reinserção social e os programas sociais. As igrejas que têm o espaço e a mão de obra, elas aplicam esses programas com a vantagem como elas são muito capilarizadas, não haverá concentração de moradores de rua, porque se você quiser fazer tipo uma escola para morador de rua na Cardeal Arco Verde, você não vai conseguir porque os vizinhos não vão deixar. E com certa razão, porque aquilo vai virar uma confusão. As igrejas já têm os espaços, elas saberão como distribuir. Então, essa população precisa programas de reinserção social e uma porta de saída, que nós temos que conveniar com os prestadores de serviço da prefeitura. E nós fizemos na prefeitura com o Eduardo Jorge, não sei se você lembra, também como vigias dos parques ou gente que fazia manutenção de praças e parques. Isso para a população normal, para a população que pode voltar ao trabalho e que hoje está na rua por dificuldades. Para os dependentes químicos, o que a gente vê na Cracolândia hoje é um território livre de comercialização e de crack. Eu realmente enfrentei o diabo lá e te digo, Januário, hoje a situação está pior, mas é mais fácil de resolver. na nossa época havia um preconceito muito grande quando você falava em tratar o dependente químico ou internar o dependente químico. Hoje acho que há uma compreensão da sociedade que essas pessoas precisam de tratamento. Não tratar é omissão de socorro para mim. Bom, agora lá, você, o que aquelas pessoas tem lá, tem 2.100 pessoas e eu vi uma pesquisa que o hospital São Paulo fez, a UES deles que está cuidando lá, das 2.100 pessoas, Januário, 60% estão com sífilis. Então, você tem a reintrodução da sífilis de forma dramática aí na cidade de São Paulo, fora o percentual também acho que é 40% de HIV e tuberculose, muito, é uma judiação. E você está fazendo o que deixando isso como está hoje? Você mantém o bairro do Bom Retiro e Santa Efigênia como refém do tráfico de drogas, porque aquele bairro tem muitos moradores, tem muito comércio. Como é que faz o comércio de lá, quem tem imóvel lá, quem quer trabalhar lá? O pessoal que trabalha na Secretaria de Cultura lá é assaltado todo dia. Então, você não pode deixar, e o que nós fazíamos, e tenho convicção que tem que repetir, é enfrentar o tráfico. Mas não é ficar, chegar lá agora e pôr a polícia, você não vai resolver nada. Você tem que começar com assistência social, tirar as crianças de lá, mulheres, começar a fazer abordagem, cadastrar, ver como está lá. E depois, começar a prefeitura a fiscalizar os prédios que estão lá. Por exemplo, aqueles hotéis que estão lá, eles têm licença de funcionamento? Não tinham. E quem usava os hotéis? O tráfico. Ele alugava e sublocava para o usuário ir lá. Eles fizeram dois andares em um, um negócio nojento, eram cubículos de 1,70m por 1,70m, as pessoas estavam lá agonizando, um cheiro, um negócio, eu nunca vi nada tão dantesco como aqui. Bom, então, o hotel pode funcionar? Não, não pode funcionar, fecha, aí abriam de novo, você lembra? Eu comecei a emparedar, tem que fazer de novo, fechar hotel clandestino que o tráfico está usando. Depois, fechar ferro velho clandestino que está lá captando coisa roubada para dar dinheiro para o cara comprar pedra. Eu me lembro que também me chamaram de carrasco higienista, não sei o quê, porque eu proibia distribuição do sopão à noite lá, porque o que é que faziam? Era o traficante levava a bacia com aquela sopa de pedra, eu diria, e do lado ficava o parceiro dele distribuindo as pedrinhas para os coitados, era uma forma de arrebanhar a turma para fazer a distribuição da droga, então também proibia isso. Bar, bar pode abrir, tem licença de funcionamento? Não tem, fecha, e aí ilumina de novo, você começa a iluminar, lava as ruas quatro vezes por dia, porque aí o traficante não consegue guardar a pedrinha embaixo da pedra da calçada no pé do poste como fazem, isso tudo foi aprendendo com a vivência, ou seja, põe policiamento, aí começa por policiamento, vai acontecer o que aconteceu na época, vamos começar a dizer, a Cracolã disse que está mudando de lugar, claro, porque o traficante não vai mais ficar lá, na nossa época, ele mudou, por exemplo, para baixo daquele viaduto da Paulista, entre a Rebouças e a Paulista, e eu lá, e começaram a saltar, o que eu fiz? Fechei com o muro, foi quando falaram que eu fiz as rampas anti-mendigo, não era, era anti-traficante, mas tem que fazer, e aí ele foi indo embora, você vai ter que dificultar, então você tem que dar uma, de um lado é fazer essa canseira em cima do traficante, e do outro lado, Januário, o Estado tem um programa interessante, que é o programa anti-drogas do Estado, que acho que é hoje, tinha o Laranjeira, o Laranjeira saiu, está o Arthur, o doutor Arthur, acho que foi, que é aquele programa Recomeço, se não me engano, que chama, que chama, e que é bom, é bom, é junto com o negócio do anti-tabaco também, onde eles fazem internação, tem a retaguarda da saúde hoje, você vê que internação compulsória, nesses quatro anos, cinco foram feitas, quatro só, se não me engano, cinco, uma coisa, muito pouco, as pessoas pedem ajuda, e ao mesmo tempo, o Haddad, teve um programa que ele fez, que não era ruim, é que ele sempre a questão ideológica atrapalha, o tal do braços abertos, que você dava emprego, e moradia para o cara, só que fazia ele trabalhar lá, isso está errado, não pode, você vai curar o alcoólatra dentro do bar, não pode, então você pode, por exemplo, dar moradia longe, aluga esses hotéis que estão vazios, tem tantos hotéis vazios pela cidade, como moradia social, dar o emprego para ele lá, com acompanhamento, obviamente, e a obrigação, período da manhã, não vai trabalhar não, período da manhã, vai lá com o psiquiatra, ouvir palestra, e etc., ou seja, é fazer alguma coisa assim, junto com a organização social da Escola Paulista de Medicina, com o Instituto de Psiquiatria, e você conhece até, eu estou dando uns exemplos que me ocorrem, você sabe melhor do que eu, quais que você vai me indicar que podem fazer esse trabalho com competência e com custo baixo, é um pouco assim que eu imagino, eu não tenho a pretensão de lidar com o tráfico, porque o tráfico realmente não teria condições de fazer, mas a consequência dele, e tentar, na ponta, tentar evitar que a criança e o jovem caia nisso, e entre o jogador de futebol e o craque, ele vai jogar futebol, tenho certeza, e o produtor, e produção cultural, ele prefere também, é levar para isso, e depois lá, você atender e cuidar desses que já estão, infelizmente, que quem tem independente químico na família sabe, a tragédia que é isso daí, mas a Cracolândia não pode continuar sendo um tumor que fica mandando metástases para todo o resto do centro, porque aquilo está destruindo o Bom Retiro, Santo Efigênio, Santo Velho, até a Avenida São João e outras partes. Então, é isso, organização social para a população que precisa reinserção social de trabalho com as igrejas e as especializadas em saúde e dependência química para a turma da dependência química e ações de administração de cidades e zeladoria no lugar. Leão, Ataraço, essa cidade gigantesca, certamente, tem muitas outras questões que nós gostaríamos de colocar nesse programa, mas, infelizmente, o nosso tempo está terminando. Eu queria, haverá outras oportunidades para a gente voltar a tratar de São Paulo e de seu futuro. queria agradecer muito a você pela gentileza de atender o nosso convite. Agradeço também ao Túlio Cã e ao Janor Montoni, mais uma vez, pela gentileza também de participar do programa e agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, viu, Rondino, muito obrigado à nossa Fundação Espaço Democrático pela oportunidade, ao PSD que tem essa fundação que ela funciona completamente à parte do partido, mas num foco de educação política que é tão importante cada vez mais e dando oportunidade para a gente expor, inclusive, programas de governo, ideias e sugestões. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez, então, André, Januário, Túlio e a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por mais esse diálogo no Espaço Democrático. Até a próxima. Agradeço mais uma vez, Obrigado.